Eu gostaria que o Gilmar Mendes fosse para a cadeia, mas eu acho que o que ele fez evita um colapso muito grande, quer a gente queira ou não. E eu vou explicar o fundamentalismo disso tudo para que a gente possa entender. É bom que os comunistas estão presentes, toda a sociedade está sempre presente de alguma forma. Eu quero me retratar a um senhor chamado Lênin. Que faz parte da Bíblia. Da Bíblia de quem quer destruir tudo. Então vamos lá. A doutrina comunista de Lênin é fundamentada em dez mandamentos de ideologia ditada por ele. Ditada por ele. O termo ditadura, não sei o que. Ditada por ele. Em 1917. Vocês vão começar a perceber esse filme que nós estamos vivendo. Primeiro mandamento. Olha só. Corrompa a juventude e dele a liberdade sexual. Segundo. Infiltre-se e depois controle todos os meios de comunicação. Terceiro mandamento do sagrado Lênin. Divida a população em grupos antagônicos, incentivando as discussões sobre ações sociais. Já começamos a nos identificar, está certo? Quarta doutrina. Destrua a confiança do povo e de seus líderes. Quinto. Colaborem para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. E tem sexto. Colaborem com o esbanjamento de dinheiro público. Coloquem em descreto a imagem do país, especialmente no exterior. Provoquem o pânico e o desassossego na população. Nós estamos vivendo isso, tá? Não se esqueçam. E por meio da infiltração, destrua a confiança do povo em seus líderes. Item sete. Promova greves, mesmo os ilegais, principalmente nas indústrias vitais do país. Oitavo mandamento. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não se coibam, não possam vir a lhe coibir. Procure catalogar todos aqueles que possuem armas de fogo para que sejam confiscadas no momento oportuno. Objetivando dificultar ou impossibilitar qualquer resistência ou reação por parte do povo. Décimo e último mandamento sagrado de Lênin. Fale sempre em democracia e em estado de direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem qualquer escrúpulos. Eu tenho muito mais para ler aqui, mas tem que ser em doses homeopáticas. Mas é importante que por mais que eu esteja enxugando o gelo aqui, eu acredito, ainda tenho 30 segundos, eu acredito nas pessoas e acredito no comprometimento. Eu quero que o Gilmar Mendes e o Temer, todos os dois, possam ir para a cadeia, mas só depois de nos deixar pelo menos sobreviver sem entregar o país a essa corja que só pensa em destruir a sociedade, em destruir a nossa religião, em destruir tudo aquilo que nós acreditamos. Eles têm que ir para a cadeia sim, mas no momento certo. Senhoras e senhores, muito bom dia e muito obrigado.